Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás, daqui a pouquinho tem o Bande Cidade. Bom, ontem o Brasil se emocionou com o Caio Bonfim. Caio Bonfim que é aqui de Sobradinho, no Distrito Federal. Ele é treinado pela mãe e também pelo pai. Treina no lugar horroroso lá em Brasília, tem pouco apoio e por isso mesmo foi uma grande conquista. Uma conquista para ele e uma conquista para a família. E viralizou na internet a reação dos primos, dos tios do Caio Bonfim durante a prova. E a gente vai mostrar para você essa reação do pessoal que estava lá em Sobradinho. Manda bala! Olha lá onde ele está! Que estratégia é essa? Não tem que entender nada! Bora Caio! A minha tia está adorando. Ai, eu entendo que eu beijou. Olha lá ele na hora! Fica aí, filho. Entre os cinco. Meu Deus do céu! É de onde ninguém espera, seu tio! Abençoa, Jesus! Ai, que beijinho! Vai até pode, gente! Olha lá, caiu na hora, olha lá. Meu Deus do céu! Aja coração! Meu Deus, a gente vai lá na frente! Ai, que beijinho! E a um dia E a um dia E o dia E o dia E o dia Bom, e a boa notícia para a gente encerrar o programa, a Beatriz Souza acaba de conquistar o primeiro ouro para o Brasil, o ouro que vem mais uma vez do judô. Valeu, Beatriz, é o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada de Paris. Bom final de semana para você, Tandara, para você que está vendo a gente, vem aí, está ali prontinho no nosso estúdio número 2, já esperando ali o nosso Paulo Carneiro com o Band Cidade para Goiânia e Boa Parte de Goiás. Em Rio Verde você fica na companhia do Romulo César com o Band Cidade Interior, o Jogo Aberto fica por aqui, a gente volta na segunda-feira a partir do meio-dia. Um forte abraço para você, ótimo final de semana e cuide-se bem.